Boa noite a todos. Olha, estou no Ground Zero, marco zero, né, da cidade de Nova York, bem em frente de onde ficavam as Torres Gêmeas, atingidas por dois aviões pilotados por terroristas há exatamente 10 anos. Aqui atrás, eu pedi para o Paulo Zero mostrar para a gente, foi aberto o memorial 11 de setembro, em homenagem às quase 3 mil vítimas dos atentados. Olha, a ilha de Manhattan está sob um forte esquema de segurança, mas cedo muitas ruas foram fechadas, houve revistas em carros, em túneis, em pontes, ou seja, tudo para garantir a paz durante a cerimônia que começou às 8h40 da manhã, hora daqui, 9h40, no horário de Brasília. A correspondente Juliana Morrone vai contar para a gente agora como é que foi esse dia especial em que os olhos do mundo estavam voltados para cá, para os Estados Unidos. Nas ruas do sul de Manhattan, barreiras da polícia foram abertas para o cortejo. Pequenos grupos se encontraram e fizeram uma caminhada silenciosa até o lugar da cerimônia. Essa área, a poucos metros do local onde ficavam as Torres Gêmeas, foi completamente interditada. E aqui passam apenas os parentes das vítimas. Rosemary veio homenagear o filho Paul. Ele tinha 27 anos e trabalhava como corretor numa das torres do World Trade Center. Eu não dormi essa noite. Para mim, este é o lugar onde meu filho foi enterrado. Depois de 10 anos, o memorial aos mortos está pronto. Os parentes se aproximaram das quedas d'água projetadas exatamente onde ficavam os edifícios. Na placa de bronze, buscaram os nomes de cada um dos que morreram aqui. Tiraram fotos, tocaram os nomes, botaram flores. Com lápis, gravaram em uma folha de papel a lembrança. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o ex-presidente George Bush assistiram à cerimônia, acompanhados das mulheres e protegidos por um vidro à prova de balas. Obama leu uma oração, numa cerimônia marcada seis vezes por minutos de silêncio. No horário em que os aviões atingiram as torres e em que elas vieram abaixo. Hora também em que um terceiro avião atingiu o prédio do Pentágono, em Washington, e um quarto caiu num campo na Pensilvânia. Os nomes de cada uma das vítimas foram lidos. A mãe italiana se despediu da filha. O filho japonês se despediu do pai. 2.983 nomes no total. A leitura foi intercalada com a música dos cantores James Taylor. E Paul Simon com a canção famosa que fala sobre o som do silêncio. Um dos momentos mais emocionantes, um menino homenageou o pai. Contou que estava na barriga da mãe quando aconteceu o ataque. E agradeceu ao pai por ter lhe dado a vida. Vamos ver agora como foram as cerimônias em vários estados americanos e em outros países com o repórter Flávio Fachel. Por todos os estados, os americanos correram, desfilaram, lembraram do dia marcado para sempre na alma do país. Na Pensilvânia, a vigília com cantos e orações acompanhou a chegada do 11 de setembro. Em Chicago, um acende-apaga nas luzes dos escritórios formou a data e desenhou a bandeira americana. Uma delas foi resgatada em trapos dos escombros das torres, reformada e mostrada hoje em Joplin, no Missouri. Em todos os jogos da rodada de futebol americano, mais homenagens. Que também aconteceram nas quadras do torneio de tênis US Open em Nova York. Nas estações dos bombeiros da cidade, as bandeiras estavam a meio mastro e acompanhadas de flores. Ouvir o nome de quem se foi, seguido do som de um sino, é suficiente para trazer de volta emoções acumuladas por uma década. Como não parar para ver? O turista da Espanha diz que estar aqui é emocionante, porque queria conhecer Nova York depois de tudo o que aconteceu. Na Times Square, uma bandeira gigante nos telões e os nomes das vítimas do atentado no lugar das tradicionais manchetes do luminoso. Esse aqui é o Bryan Park, um parque famoso aqui de Nova York e que está a uma quadra da Times Square. Normalmente, nos domingos, ele está lotado. Mas hoje, olha só o que foi feito aqui. O gramado central, onde normalmente as pessoas se sentam, fazem piqueniques, foi fechado. E foram colocadas aqui 2.753 cadeiras, lugares vazios, para lembrar os que morreram no World Trade Center no atentado do 11 de setembro. Essa família de Porto Alegre chegou hoje a Nova York e ficou impressionada com as homenagens espalhadas pela cidade. A emoção realmente é muito forte, muita gente chorando, se emocionando. Em vários países, o 11 de setembro também foi lembrado. Na França, a Torre Eiffel ganhou a companhia de duas estruturas de metal que representavam as torres gêmeas. Na China, as tradicionais lanternas iluminadas foram depositadas no espelho d'água da Embaixada Americana. E no Vaticano, o Papa lembrou a data para pedir que os líderes das nações rejeitem o ódio como solução para os problemas. Obrigado. Obrigado.